As pessoas não começaram a planejar suas viagens de verdade ainda, porque elas estão esperando ver o desenrolar das coisas. Não adianta um destino reabrir se a pessoa não estiver aberta à possibilidade de viajar de novo. E as pessoas, aos poucos, cada um no seu ritmo, vão entrar nessa e daí vão começar. Quando elas se sentirem mais seguras, eu acho que vai ter um efeito manada de muita gente planejando viagem ao mesmo tempo. Por enquanto, os sinais são muito tênues. As pessoas estão começando a sair de casa agora em algumas cidades. Então, o primeiro passo é esse. A gente vai fazer uma fisioterapia social. A gente vai reaprender a ir a restaurante, a sair na rua, a ir à praia. Quando a gente já ficar de novo confortável com esses movimentos, a gente vai pensar em dar um passo adiante, em começar a viajar, fazer essas viagens de carro primeiro para perto. Daqui a pouco já sai algum parecer mostrando que o avião é mais seguro do que parece, porque não houve contágio, sei lá o quê. A OMS vai dizer alguma coisa. A experiência da Europa, que já está retomando os voos, vai trazer alguma informação que faça as pessoas ficarem mais seguras. A gente vai tateando, aos pouquinhos. Jerome, como que vai ser na prática essa fisioterapia social? Quais são as perspectivas daqui para frente? Você que está aí liderando uma das três principais maiores companhias aéreas do país. Qual que é a expectativa de reabertura? Vocês já têm alguma ideia de quando que as fronteiras vão ser abertas de novo? Dá para a gente fazer alguma previsão em relação a isso? Difícil prever em relação à fronteira. A gente claramente viu que a queda, como você falou, nos voos internacionais foi muito mais agressiva do que nos voos domésticos, porque você tem que cruzar fronteira. E aí você tem essa preocupação, será que eu vou conseguir voltar? E essa preocupação vai estar na cabeça de cada um durante alguns meses, até a gente ter mais tranquilidade. Alguns países estão abrindo e depois estão fechando novamente, e essa ida e volta traz mais insegurança ainda para todo mundo. A gente vai e vai sentir claramente a viagem doméstica, sem cruzar fronteiras, se recuperar mais rápido, mas a gente claramente espera que a recuperação vai ser uma recuperação longa. Se a gente bateu 100 milhões de passageiros, um pouco mais de 100 milhões de passageiros ano passado aqui no Brasil, esse número provavelmente a gente deve alcançar daqui a uns dois, três anos novamente. Ou seja, vai demorar para a gente viajar com a mesma intensidade? Uma vez esse medo de viajar passado, mesmo assim tem que lembrar que muita gente teve perda de renda, teve perda de emprego, muitas empresas estão economizando mais agora para as viagens corporativas. Então, o mercado todo vai se deprimir durante pelo menos uns três anos, previsões não só da Latam, mas de muitos outros, e recuperar depois de 2022, 2023. Então, a gente tem que se preparar para uma indústria bem diferente pelos próximos anos. Lala, em linha com o que o Jerome falou de mudança do perfil e tudo, tem também algumas nuances em relação aos destinos e os tipos de estadia. Então, por exemplo, talvez uma preferência maior por lugares mais reservados, como chalés, uma preferência menor pelos resorts, aqueles bufês que fica todo mundo junto, interagindo. Você já está dando alguma dica nessa linha, de quais são os destinos mais seguros? As pessoas já estão querendo voltar a viajar? Você falou do medo e tal, mas as pessoas ainda têm férias por lei, como que está essa questão? Para onde que elas estão? O que elas estão pesquisando mais? As pessoas estão loucas para poderem viajar de novo. É assim, não vê a hora, ficam me perguntando, quando eu vou poder? Não sei, né? Algumas vão esperar a vacina? Tem muita gente que está falando que vão esperar a vacina. Então, é difícil falar sobre destino, o turismo pós-coronavírus. A gente tem que falar destino durante o coronavírus, porque as viagens vão retomar, óbvio, com casos mais controlados, mas as viagens vão retomar e provavelmente ainda não vai ter acabado, né? Então, as pessoas, assim, eu fiz até uma pesquisa no meu Instagram e as pessoas disseram, me surpreendeu até, que muitos vão optar por grandes hotéis de rede, justamente por achar que as redes vão ter melhores protocolos de higiene, exigir mais segurança. E, por outro lado, também tem aquilo do aluguel de casa e apartamento, para oferecer mais isolamento. E aí, por último lugar, ficou pequenos hotéis que, enfim, acham que vão ficar aí perdidos nisso. Mas a gente tem que ver, né? E as pessoas, sim, estão começando a ter coragem de fazer hospedagens em hotéis próximos das suas cidades para ir testando, saindo de casa aos poucos, para ir testando como isso vai acontecer e optando também por experiências ao ar livre, mais contato com natureza e menos cidade, aglomeração. Enfim, ninguém quer aglomeração nesse momento. É um momento muito atípico que, com certeza, nenhum de nós viveu antes, né? Ricardo, como que fica a questão dos direitos dos consumidores? Que tipo de orientação que você está passando aí para a galera que está querendo começar a voltar, planejar viagem, né? Porque a gente sabe que comprar um pacote, comprar uma passagem é diferente de você fazer o planejamento, né? Então, quais são as orientações que você está passando aí para os seus leitores? Uma orientação só. Não compre nenhuma viagem que não possa ser adiada ou cancelada sem custo. Isso vale para qualquer viagem nesse momento. Você não pode... Ninguém tem certeza de nada. Os destinos abrem e fecham logo em seguida. Aconteceu com o Foz do Iguaçu. Aconteceu agora, está acontecendo essa semana em Gramado de novo. está fechando até o dia 20, pelo menos. As fronteiras, a gente não tem a menor ideia de quando vão ser abertas. Então, você compra uma passagem para o exterior. Você não pode ter certeza, nenhuma garantia de que você vai conseguir embarcar, aquele voo vai existir. Então, por isso que eu digo assim, que nesse momento não adianta muito a gente planejar a viagem, porque as coisas estão começando a acontecer agora. Mas você já pode começar a acompanhar a evolução da pandemia. Principalmente no Brasil. Ela é fundamental para a gente saber para onde a gente vai poder viajar e para saber também quanto o exterior vai aceitar a gente de novo. A gente vai precisar cumprir todo o ciclo. A curva de contagem vai ter que ir lá para baixo para a gente poder voltar a atravessar de Foz do Iguaçu para a cidade leste, a fronteira mais simples que existe, que não tem nem posto de fronteira, nem olhem a sua identidade. Até essa fronteira está fechada. Mas o que a gente pode ver agora? Estou fazendo um levantamento de 100 destinos do Brasil. A gente está acompanhando de sete semanas para cá a evolução de casos, de novos casos por semana. E a gente começa a ver, assim, plot twist. As cidades grandes vão se livrar da pandemia antes daqueles destinos que a gente idealizou no interior. Quando a gente ia saber, há dois meses atrás, que Salvador é capaz de se livrar da pandemia antes do que, por exemplo, a Chapada de Amantina, que é um paraíso natural onde a gente gostaria de se isolar durante a pandemia? Ele está fechado para turismo nesse momento e vai ficar mais tempo, porque está chegando agora a pandemia lá. Eles saíram de zero para 44 casos na semana passada, a cidade de Leções. Então, tem que acompanhar, tem que ver. O Rio de Janeiro, se essa abertura não descontrolar tudo, vai ser um lugar que vai ficar livre da pandemia antes de lugares menores. É incrível. Pois é. A revista britânica The Economist falou que as pessoas falam de uma segunda onda, mas a gente ainda não saiu nem da primeira. Então, está tudo muito incerto. E, Jerome, não é só aqui que a gente está vivendo isso. Por exemplo, os americanos também estão impedidos de ir para a Europa e tal. Eu queria que você trouxesse aqui para a gente um panorama de uma questão importante que é relacionada ao mercado nacional, que é a MP925. É a MP que foi editada lá em março. Ela trouxe algumas regras, por exemplo, que as companhias aéreas precisam reembolsar, tem um prazo de até 12 meses para reembolsar o valor das passagens para os clientes. E essa MP foi aprovada já na Câmara e precisa ser aprovada até o dia 16 no Senado, senão ela perde a validade. Alguns críticos dizem que essa MP protegeu muito as companhias aéreas, mas não protegeu tanto os consumidores. Está em discussão, talvez, uma expansão do prazo de remarcação para o consumidor da sua viagem. Queria que você trouxesse aí a tua visão em relação a isso. Você acha que realmente essa medida ajudou muito as companhias aéreas, mas não tanto o consumidor? Essa medida foi positiva, ou é positiva, porque ainda não foi aprovada, como você mesmo disse ainda, mas ela é positiva para as companhias aéreas. Isso é verdade. A gente também tem que relativizar. Quando a gente fala do tipo de apoio que os governos deram para as companhias aéreas, a gente vê que aqui na América do Sul, nenhum dos países da América do Sul, os governos financiaram as empresas aéreas, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos. Então, o nível de ajuda que essas empresas estão recebendo globalmente é bastante maior do que é. Aqui eu não estou falando só do Brasil, estou falando do Chile, da Colômbia, Peru também. Então, sim, a medida é positiva para as companhias aéreas, porque as companhias aéreas estão num momento absolutamente crítico, pelo qual nenhuma das empresas imaginou passar. O que aconteceu com a crise de 11 de setembro é um soluço versus o que está acontecendo agora. As vendas por três meses a menos de 90%, ou seja, com uma queda de 90%, ninguém tem capacidade de segurar uma operação quando você tem uma queda dessa hora de grandeza e os custos das companhias aéreas não caem, muito pelo contrário. Agora, a 925, eu acho que ela foi positiva também para o passageiro. E o que acontece é que as próprias companhias aéreas, e aí tocando num ponto tanto do Ricardo quanto da Lala, a gente quer que o passageiro volte a voar. E aconteceu uma coisa sem o governo pedir. As próprias companhias flexibilizaram a remarcação. As multas que existiam, a diferença tarifária. Hoje, você pode comprar e remarcar justamente porque a gente sabe que muita gente tem dificuldade de planejar. Então, é melhor se planejar com o que você pode e, se precisar mudar, você pode mudar sem pagar a diferença tarifária, sem pagar a multa e remarcação, como era o caso até antes da pandemia. E aí dá um dado para ver como mudou o perfil de quem está voando hoje. Muito menos gente está voando. Mas, aproximadamente, 70% dos passageiros que estão dentro de um avião hoje, aqui voando doméstico, compraram nos últimos 15 dias. Normalmente, esse percentual, antes da pandemia, era de 30%. Então, está todo mundo planejando voar daqui a uma semana, daqui a duas semanas. Ninguém está planejando voar daqui a seis meses. Mudou muito o perfil. E acho que é tanto a medida 925. Ela é positiva para o setor, mas muito importante para o passageiro é ter três empresas aqui no Brasil que sobrevivam a essa pandemia. Isso é fundamental. Só mais uma questão para você, Jerôme. Vocês anunciaram o compartilhamento de voos entre a Latam e a Azul. E a gente já tem um mercado bastante concentrado nessas três principais empresas. Você acredita que... Também é uma outra crítica que se faz de que esse compartilhamento seja importante nesse momento para que as companhias aéreas, numa situação muito complexa, consigam sobreviver. Mas será que isso pode deixar um legado de concentração ainda maior dentro do setor aéreo? Acho que primeiro, Priscila, a gente precisa lembrar que o mercado brasileiro é um dos mercados mais abertos do mundo. A gente não tem restrição nenhuma a investimento de capital estrangeiro já há bastante tempo aqui no Brasil. E ele é um mercado de difícil operação, tanto que a gente tinha quatro empresas no Brasil e uma das quatro não sobreviveu. Então, o mercado é um mercado de três empresas, é verdade, mas é um mercado bastante aberto. E nos últimos anos, ninguém veio, apesar do mercado ser aberto. Quando a gente vê o que a gente fez com a Azul, anunciando um cold share de algumas rotas a partir do mês de agosto, ele, na verdade, não impacta em nada a concorrência no setor. Pelo contrário, ele facilita para que um cliente da Latam, no site da Latam, ele possa comprar um voo que seja parte operado pela Latam, parte operado pela Azul e vice-versa. Mas a Latam continua operando as rotas que ela está operando, o Azul continua operando as rotas que ela está operando. A gente só facilitou a experiência do passageiro, que quando for fazer uma conexão, ele não precisa pegar a mala dele e redespachar a mala. A gente faz com que a operação seja sem atrito nenhum e a mala vá direto. Então, esse tipo de coisa facilita a compra e a experiência do passageiro, mas não reduz concorrência de maneira nenhuma. A gente faz com que a gente